Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Ratatá, o seu canal de história da filosofia no Oriente, no Ocidente e na África. A possibilidade é a mais pesada das categorias da vida. A existência é a possibilidade, portanto, angústia. O desespero é uma autodestruição impotente. O desesperado é doente de morte. A finalidade desta vida é ser levado ao mais alto grau de tédio da vida. Então, chegamos ao terceiro vídeo da trilogia Pessimismo Filosófico. Abordamos no primeiro vídeo o Pessimismo de Blaise Pascal. No segundo vídeo, abordamos o Pessimismo de Arthur Schopenhauer. E agora, nesse terceiro vídeo, falaremos do Pessimismo Filosófico do Kierkegaard. Para você que ainda não viu nenhum dos episódios anteriores, está aparecendo aqui nos cards. Os vídeos do Pascal, do Schopenhauer. E clique, dê uma olhada em cada vídeo. Vale muito a pena conferir o pessimismo nesses três grandes filósofos ocidentais. Aproveite agora e se inscreva no canal Ratatá. Você que gosta de conteúdo de história da filosofia, não perca tempo. Se inscreva no canal Ratatá. Assine o sininho. Toda semana, toda quarta e todo sábado tem vídeo novo aqui no nosso canal. Aproveite e se inscreva agora e vai de meia com um. Para Kierkegaard, todos os animais possuem uma essência e portanto são determinados. Pois a essência é o reino do necessário, do qual a ciência procura as leis. Ao contrário, a existência é o reino do devir, do contingente e portanto da história. Em síntese, a existência é o reino da liberdade. O homem é aquilo que escolhe ser. É aquilo que se torna. Isto quer dizer que o modo de ser da existência não é a realidade ou a necessidade, mas a possibilidade. A possibilidade é a mais pesada das categorias. Alguns dizem o contrário, ou seja, que a possibilidade é tão leve e a realidade é o contrário, é tão pesada. Mas esses discursos são feitos por pessoas miseráveis que trocam a possibilidade por aquela invenção falaz de que os homens em sua corrupção maquiam para ter ao menos um pretexto para lamentar-se da vida e para ter ao menos uma ocasião de se tornar importante aos seus próprios olhos. Na possibilidade, tudo é igualmente possível. E quem foi realmente educado mediante a possibilidade compreendeu também o seu lado terrível e sabe que ele, da vida, não pode pretender absolutamente nada. E o lado terrível, a perdição, a anulação, habita em cada homem e a cada mulher, porta a porta. A existência é a liberdade. Poder ser, isto é, possibilidade. Possibilidade de não escolher, de ficar paralisado, de escolher e de perder-se. Possibilidade como ameaça do nada. A realidade é que a existência é a possibilidade e, portanto, a angústia. A angústia é o puro sentimento do possível. É o sentimento daquilo que pode acontecer e pode ser muito mais terrível que a realidade. Por quê? Alguém saiu da escola da possibilidade e se aproveitou da experiência da angústia, então dará à realidade outra explicação. A questão exaltará a realidade e também quando ela pesar fortemente sobre ele. Se recordará de que ela é muito mais leve que a possibilidade. O possível corresponde ao futuro. O possível é para a liberdade o futuro. E o futuro, para o tempo, é o possível. Por isso, angústia e futuro estão unidos. A angústia caracteriza a condição humana. Quem vive no erro é angustiado pela possibilidade do arrependimento. Quem vive, tendo-se libertado do erro, vive na angústia da recaída. Mas o importante é compreender que a angústia é a forma. Ela, com efeito, destrói todas as finitudes, descobrindo todas as suas ilusões. E nenhum grande inquisidor tem prontas, torturas tão terríveis como a angústia. Nenhum espião sabe atacar com tanta astúcia a pessoa suspeita. Exatamente no momento em que é mais frágil, nem sabe preparar tão bem os laços para prendê-la. Como sabe? Angústia. Nenhum juiz, por mais sutil que seja, sabe examinar tão a fundo o acusado como a angústia, que não o deixa jamais escapar. Nem na diversão, nem no tomuto, nem sob o trabalho, nem de dia, nem de noite. Com certeza, a angústia pode levar à tentação do suicídio. Mas isso significaria entender mal a angústia. Não aprender da sua escola. Ao contrário, entrar no ânimo, permitir que o sonde e permitir expulsar todos os pensamentos finitos e mesquinhos. E se a angústia é típica do homem e da mulher no seu relacionamento com o mundo, O desespero é próprio do homem e da mulher na sua relação consigo mesmo. O desespero é a culpa do homem que não sabe aceitar a si mesmo na sua profundidade. Às vezes, o homem, odiando a existência, quer ser tão plenamente de si mesmo, a ponto de transformar-se num horrível Deus. Às vezes, sai de si mesmo, dissipando-se na distração. Mas, num e no outro, caso há um mal-entendido consigo mesmo. E quer se procure, quer se fuja, ele não se possui. Daí o desespero. E o desespero, para Kikigar, é a doença mortal. É um eterno morrer, sem todavia morrer. Uma autodestruição impotente. Se se quisesse falar de uma doença mortal, no sentido mais estrito, Ela deveria ser uma doença no qual o fim seria a morte, e a morte seria o fim. E é esse, exatamente, o desespero. O desespero é doente de morte. O desespero é viver a morte do eu. E todo homem é desesperado. Todo homem e toda mulher é desesperado. E talvez, mais que qualquer outro, É aquele que não sente em si nenhum desespero. Mas todo homem e toda mulher é desesperado, é exceto, Quando orientando-se para si mesmo, Querendo ser si mesmo, O eu se imerge, Mediante a própria transparência, Na potência que o pôs. O que é 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 que é